E um edifício dos anos 50 e que desde 2002 tem servido de moradia para integrantes de ocupações, vai ser reformado para a construção de moradias populares no centro da capital paulista. O edifício Prestes Maia, que foi desapropriado pela prefeitura em 2015, vai receber apartamentos para parte dos moradores. A poucos metros da Estação da Luz, um dos símbolos do centro de São Paulo, este prédio foi sede da Companhia Nacional de Tecidos dos anos 50 até a década de 70. O edifício ficou abandonado por quase 20 anos, até ser ocupado por movimentos de moradia no início dos anos 2000. A ocupação Prestes Maia já foi considerada a segunda maior da América Latina, com quase 500 famílias. Nos últimos anos, com a notícia da reforma que deve acontecer, o edifício vem sendo esvaziado. A reforma do edifício Prestes Maia acontece 20 anos depois da primeira ocupação no local. O prédio, que foi construído para ser uma fábrica com planta livre em todos os andares, vai ser adaptado com a criação de apartamentos para quase 300 famílias que já moram aqui. Muitas dessas famílias foram realocadas e estão provisoriamente em outros locais para liberar o espaço do Prestes Maia para as obras. Desde 2019 que a gente já vem tirando as famílias, porque sabe que a qualquer momento a construtora entraria. Muitos já saíram para pagar seu aluguel, para estar em outro lugar, mas retornam somente quando já tiver o prédio pronto. A gente tem a nossa moradia aqui, mas não é um apartamento de sala, cozinha, que é um cômodo só para todo mundo. Uma família tem um cômodo só. Um cômodo se transforma em quarto, cozinha. E agora, se Deus quiser, a gente vai voltar com a sua sala, sua cozinha, sua área de lavar roupa. Segundo a Prefeitura, o déficit habitacional em São Paulo é de cerca de 2 milhões de pessoas, considerando quem vive em assentamentos precários ou áreas de risco. A Secretaria de Habitação afirma que serão gastos entre 50 e 60 milhões de reais na reforma do Prestes Maia e garante que as obras começam em abril. Hoje a gente tem o projeto aprovado, todo legalizado, alvará, as licenças, hoje está tudo pronto. A gente entrou como a construtora que iria executar, mas como ainda não saiu o programa, ainda não foi contratado nem pelo Pode Entrar, nem por outro sistema, a gente ainda não está contratado. Estamos aguardando para saber como vai ser o procedimento. A Ivanilda, que morou na ocupação Prestes Maia e já conseguiu uma moradia em outro local, comemora a conquista das famílias. É uma alegria muito grande saber que esse pessoal fizer a luta deles e vão ter uma recompensa, né? Ter seu apartamento com dignidade, com o trabalho dele, com a luta deles, né? Eu acho bem bacana.